Amada igreja, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus a oportunidade de poder congregar esta noite convosco para adorar Jesus como estamos fazendo em espírito e em verdade sentindo a sua presença como estamos sentindo. Eu quero agradecer também ao meu amado pastor presidente, pastor presidente desta igreja, a oportunidade, o privilégio que me concede para ocupar esta tribuna que lhe pertence e na sua generosidade ele compartilha com seus colaboradores e hoje me dá o privilégio de poder trazer uma palavra para a igreja e eu quero convidá-los para abrir, para que todos possam abrir suas bíblias no evangelho de Jesus escrito por Lucas no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler alguns versículos começando pelo versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou à sinagoga. E Jesus foi com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E, por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz-lhe, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Digam amém, meus irmãos. Estes versículos falam sobre um milagre operado por Jesus, entre tantos operados no seu ministério. A Bíblia registra 35 desses milagres. Não foram só estes 35 descritos, mencionados, os que Jesus realizou. O próprio João, um dos evangelistas, disse no capítulo 20, no versículo 31, do livro que ele escreveu. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Os milagres de Jesus têm por motivo apresentar a sua pessoa, a sua divindade, a sua glória. Ao fazer o primeiro milagre em Caná da Galileia, o próprio João descreve este milagre quando ele transforma água em vinho. João conclui dizendo que, com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, os milagres de Jesus é para que nós possamos compreender seu poder, sua divindade, seus atributos exclusivos para demonstrar que somente Ele é Senhor, somente Ele é Deus e que não há outro semelhante a Ele. Digam glória a Deus por isso. Jesus operou vários tipos de milagres, são várias as categorias, se assim podemos dizer. Jesus, como já falei, iniciou em Caná da Galileia com o seu primeiro milagre numa festa de casamento. O segundo milagre operado por Jesus também foi naquela cidade. O filho de um oficial estava enfermo. Ele foi à procura de Jesus e pediu por misericórdia. E Jesus, de certo modo, até repreendeu aqueles que estavam com Ele e também essa palavra extensiva, aquele homem dizendo, se vocês não virem sinais e milagres, vocês não creem. Porque a fé, ela é estimulada pelos milagres, mas a fé, ela deve ser independente daquilo que Jesus faz. nós cremos nEle porque Ele é Deus e não cremos somente pelas coisas que Ele faz. Mas aquele homem roga ao Senhor dizendo, tem misericórdia, vem comigo. O seu filho estava a 60 quilômetros de distância, era muito distante para aquela época. Hoje nós temos os meios de transporte, mas naquela época era muito complicado. 60 quilômetros, um homem a pé, ele mais ou menos vai gastar entre 12 e 15 horas. Se ele foi a cavalo, um pouco menos, metade deste tempo. O importante é que ele estava muito distante. Não havia os recursos tecnológicos que a gente tem como hoje para saber como estava o seu filho, para acompanhar. Ele foi à procura de Jesus e quando Jesus o recebeu, disse somente assim para ele, vai, o teu filho vive. Ele creu na palavra e voltou para a sua casa a pé, a cavalo, de carruagem, não sei. Eu sei que ele chegou no outro dia em sua casa e quando ele estava chegando em sua casa as pessoas saíram ao seu encontro e disseram o teu filho está bem e ele perguntou a que horas ele ficou bem, a que horas ele ficou bom. Disseram ontem às sete horas, uma hora da tarde, a febre o deixou e ele entendeu que era justamente este momento, o momento em que Jesus disse vai, o teu filho vive. Jesus então operou um milagre à distância. Jesus operou milagres de diversas maneiras. Ele tocava nas pessoas, Ele falava sem tocar, Ele mandava a ordem à distância, Ele operou milagres na natureza, Ele operou milagres no reino sobrenatural, Ele repreendeu os demônios. A Bíblia está repleta de situações maravilhosas, de milagres extraordinários que Jesus fez. Ele ressuscitou mortos, Ele deu vista a cegos, Ele operou milagres na natureza, Ele acalmou o mar, Ele calou o vento, Ele andou por cima das águas. Jesus não tem dificuldade para fazer milagre, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Quem crânico dê glória a Jesus esta noite. Ele tem autoridade, porque os milagres são para mostrar que Ele tem poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem autoridade, Ele tem poder sobre o homem, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios. A Bíblia nos diz que um dia, Ele chegou na cidade de Gadara e havia ali um homem incontrolável, um homem completamente dominado pelos demônios. E diz a Bíblia que este homem vivia nos sepulcros, ele se feria com pedras, ele andava de dia e de noite, gritando, as pessoas fugiam dele. O evangelista nos diz que quando as pessoas encontravam aquele homem no caminho, desviava o curso. Era um homem completamente condenado a viver daquela forma até a morte e depois da sua morte ser arrastado em definitivo para o reino das trevas. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus, Ele vai de barco até Gadara e logo no caminho Ele já opera um milagre, porque Jesus não perde tempo para operar milagre. Ele estava no barco e como homem ele sentiu um pouco de sono e de cansaço e ele deitou. E de repente o mar começou a se agitar. Eram 12 quilômetros de travessia, mas naquela noite eles não conseguiram chegar tão rapidamente, por quê? Porque o barco começou a ser agitado e os discípulos vão até ele e perguntam, mestre, nós vamos perecer? não te das contas e não te importas que pereçamos? E Jesus levanta-se e diz assim, ó homens de pouca fé, por que não falaram com o vento? E por que não deram uma ordem para o mar? Senhor, quem pode dar esta ordem? E Jesus se levanta e diz, mar, aquieta-te, vento, cala-te. E tudo se fez bonança e eles começaram a perguntar que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É que naquela ocasião os ventos e o mar conheciam mais Jesus do que os discípulos porque eles tinham sido criados. O vento e o mar são obras das suas mãos. Quando ele chega em Gadara que ele põe os pés em Gadara, que ele põe os pés naquela terra, diz a Bíblia que os demônios eles se agitaram no homem. Porque eles perceberam a presença de Jesus e a presença de Jesus elas fossem só é suficiente para abalar o reino das trevas. E quando aquele homem pressente que Jesus está ali, os demônios que estavam naquele homem pressentem que Jesus está ali, eles gritam, eles correm e gritam e se prostram e dizendo que temos nós contigo Jesus, filho de Davi, já vieste nos expulsar aqui antes do tempo? Porque eles sabiam que Jesus chegando o reinado deles tinha terminado. E Jesus disse saiam deste homem. Era uma legião, muitos demônios e os demônios disseram assim para Jesus Senhor Jesus a gente sai mas a gente não queria sair dessa região essa região é propícia é favorável para a gente a gente pode entrar nos porcos Jesus disse pode ir e eles saíram do homem e estavam ali quase 12 mil porcos e todos eles foram tomados pelos demônios os demônios saíram do homem entraram nos porcos e os porcos correram para um despenhadeiro se jogaram no mar e morreram todos afogados e a Bíblia diz que quando a cidade veio para ver o que tinha acontecido o homem o ex-louco o ex-endemoniado o ex-insano aquele que não dormia que andava despido gritando jogando pedras e ferindo-se com pedras estava sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo restaurado e depois que ele é restaurado ele até quer acompanhar Jesus e Jesus diz não volta para tua casa e diz para tua família quão grandes coisas o Senhor fez contigo glória ao Senhor Jesus ele mostrou autoridade sobre o reino das trevas nestes versículos que nós lemos esta noite nós temos a história do centurião e o seu criado um centurião era um soldado romano era responsável por uma centúria o exército romano se dividia em legião que eram cerca de seis mil soldados companhia seiscentos soldados e centúria eram cem soldados este homem era responsável por uma centúria era responsável por cem soldados este homem estava em sua casa com um escravo Mateus o chama de servo de criado de menino mas Lucas nos dá uma definição de que ele era um jovem criado um jovem escravo e esse homem estava muito enfermo esse criado estava muito enfermo a Bíblia nos diz que a sua enfermidade era uma paralisia ele estava paralítico estava acamado e estava sofrendo muito segundo o relato dos evangelistas e este oficial ele se comoveu com a situação do seu criado é até louvável o ponto de vista o comportamento a atitude daquele centurião porque geralmente os escravos ou comumente os escravos não eram valorizados eu estive lendo aqui algumas coisas e por exemplo havia um homem chamado Caton era um estadista um político romano que ele simplesmente dizia se um escravo se um servo adoece você tira ele da sua casa coloca fora dos seus termos e o deixa morrer é só um escravo era esse o conceito que se tinha dos escravos um outro homem ele afirmou dizendo que não poderia haver amizade entre as coisas inanimadas nem com cavalo nem com boi nem com escravo ele chegou a dizer que o escravo é uma ferramenta viva do mesmo modo que uma ferramenta é um escravo sem vida eles eram comparados como se fossem ferramentas de trabalho ou simplesmente nada havia um jurista que dizia que o amo o senhor ele tinha poder sobre a vida do escravo para matar ou para deixar ele viver um outro homem chamado Varron disse que os instrumentos da agricultura olha que absurdo os instrumentos da agricultura são os articulados os que podiam falar eram os escravos os que não podiam falar que eram o gado e os mudos que eram os carros era este o conceito de um escravo mas aquele centurião ele tem um comportamento diferente ele tinha um relacionamento muito próximo com aquele escravo com aquele servo e quando o seu servo ele cai acalmado ele se sente sensibilizado se sensibiliza e ele vai ao encontro de Jesus porque diz Lucas que ele ouviu de que Jesus estava operando milagres é provável é possível que ele tenha ouvido o relato que eu já lhes fiz esta noite sobre o filho do oficial que foi curado por Jesus sem ele estar presente então ele sentindo-se indigno até porque era romano os romanos não eram benquistos pelos judeus porque eles eram seus dominadores seus algozes ele então pede para que os anciãos as lideranças religiosas vá ao encontro de Jesus e clame pelo seu servo que estava em casa enfermo e a bíblia diz Lucas diz que os anciãos foram ao encontro de Jesus e chegando-se a ele disseram Senhor o centurião pede que o Senhor tenha misericórdia do seu servo que está enfermo e ele é digno que tu concedas isto porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga Jesus então diz uma coisa muito importante talvez fosse a resposta que qualquer pessoa gostaria de ouvir naquele momento Jesus disse eu irei eu irei eu mesmo pessoalmente eu irei e lhe darei saúde eu vou lá eu vou na casa do centurião eu vou aparecer eu vou me manifestar eu vou me mostrar eu o Senhor pessoalmente vou a sua casa e vou operar um milagre na sua casa e a bíblia diz que ele começa a ir ao encontro daquele centurião e do seu servo mas quando Jesus está próximo a casa daquele homem aquele homem escuta os rumores ou a notícia de que Jesus está chegando e quando ele escuta dizer que Jesus está chegando ele chama uns amigos e diz para eles vim cá Jesus está vindo aí eu não pensava que ele viria eu pensava que ele ia dizer uma palavra como disse ao filho do oficial e o meu servo seria curado mas eu estou percebendo que ele está vindo digam-lhes que ele não vem à minha casa e eles usam uma expressão muito interessante não te incomodes essa expressão não incomodar é a mesma expressão grega que fala tirar a pele esfolar perturbar causar um mal a si mesmo ele estava dizendo diga a Jesus que não se preocupe com isto ele não precisa vir aqui descer a este ponto de entrar na casa de um soldado romano ele não precisa vir aqui diga para Jesus que é mais de uma palavra uma palavra só eu só quero que ele diga uma palavra e se ele der uma palavra o meu criado vai ser sarado digam glória a Jesus por isto aquele homem disse com a sua expressão eu não sou digno eu não sou merecedor eu não sou capaz de receber o Senhor Jesus na minha casa debaixo do meu telhado aquele homem ele reconheceu a superioridade de Jesus e a sua indignidade e todos aqueles que conhecem a Jesus de perto e tem com ele uma experiência real eles tem essa mesma conclusão eu não sou digno eu não sou digno do seu amor da sua graça da sua misericórdia dos seus favores aquele homem disse eu não sou digno e todos aqueles como já afirmei que o conhecem o veneram o adoram sabe quem não venera quem não adora quem não reconhece são as pessoas que não conhecem a Jesus a ausência da veneração da admiração é o desconhecimento da sua pessoa porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo e não adorá-lo e não reverenciá-lo quantos reverenciam e glorificam ao Senhor Jesus esta noite entre nós diz a Bíblia que quando Jesus ainda ainda no ventre de Maria Jesus ainda no ventre de Maria Maria foi visitar sua prima Isabel que também estava grávida de João Batista não havia comunicação naquele naquele período naquela época como nós temos hoje e Maria quem sabe sobe as montanhas pensando em uma maneira de revelar de dizer a sua prima que ela estava esperando um filho e este filho gerado por Deus pelo Espírito Santo e a Bíblia diz que quando ela sobe as montanhas que saúda Isabel sua prima ela exclama com grande voz e disse bendito és tu entre as mulheres bendito o fruto do teu ventre de onde me provém isto a mim que venha visitar-me a mãe do meu Salvador quando Pedro vê Jesus mandando lançar as redes depois de uma noite infrutífera de pesca uma noite sem sucesso Jesus manda eles lançarem a rede e eles vão outra vez lançam a rede e as redes se rompem e eles pedem são tantos peixes que eles pedem ajuda para que as redes não se rompam quando Pedro ele observa isto ele clama dizendo Senhor ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador a mulher cirufenícia reconhecendo o seu poder a sua superioridade a sua autoridade a sua grandeza ela chega aos pés do Senhor o adora e grita dizendo Senhor socorre-me a minha filha está em casa miseravelmente enferma ela vai morrer Senhor tenha-me de misericórdia da minha filha Jesus diz para ela não é bom não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos comerem ela diz eu sei Senhor mas eu sei também que os cachorros eles ficam no pé da mesa e quando os donos comem sobra alguma coisa só o farelo os farelos eles são jogados aos cachorrinhos e eles comem daquele farelo daquelas sobras eu só te peço isso me trate assim me dê as sobras me dê o que sobra eu sei que eu não tenho direito ao pão mas eu sei que se tu tiver de misericórdia a minha filha ficará curada Jesus disse pode ir a tua filha está curada porque Jesus não tem migalha Jesus tem pão para aquele que precisa ser alimentado aquele homem disse assim Senhor não precisa vir entrar na minha casa eu sei o que é autoridade eu sou um homem sob autoridade mas eu também tenho autoridade eu tenho cem homens que estão ao meu serviço e eu digo a uns vai ele vai eu digo a outro vem ele vem faz isto ele faz faz aquilo ele faz eu sei porque eu tenho sobre mim autoridade dada pelo governo romano para governar sobre cem e sobre alguns criados eu sei o que é autoridade mas eu sei que a tua autoridade é maior tu não dominas sobre cem tu dominas sobre todos tu dominas no céu tu dominas na terra tu dominas a natureza tu dominas o vento tu dominas o mar tu dominas as pessoas tu controla tudo todos te obedecem todos os exércitos dos céus e da terra te obedecem tudo está debaixo do teu controle tu manda no tempo tu manda na história tu manda na vida das pessoas tu tens poder e eu só quero uma palavra uma ordem uma sentença um decreto uma ordem tua eu só quero uma ordem aleluia ele disse para mim eu só preciso de uma palavra esta expressão palavra é justamente é a voz é o decreto é o mandado é a ordem ele estava dizendo a Jesus Jesus eu acredito que uma ordem tua não pode ser contestada é verdade ele tem razão Jesus manda em todas as coisas ele manda na criação ele manda na natureza ele andou por cima das águas como já disse aqui esta noite ele falou com o vento ele falou com o mar aleluias ele manda no tempo ele manda no sol quando ele morreu o sol apagou ele manda na lua ele manda nas estrelas ele chama pelos nomes ele tem o controle de tudo e aquele homem disse senhor eu só quero uma ordem uma ordem tua se tu mandas uma ordem esta ordem precisa deverá infalivelmente será obedecida Jesus disse nem em Israel eu encontrei tanta fé e mandou a ordem e a distância eu não sei a que distância ele estava eu não sei qual era a distância que Jesus estava da casa do centurião o que eu sei é que Jesus mandou a ordem e quando aqueles amigos voltaram que estavam chegando em casa disseram pra eles o criado já está andando o criado já está curado porque Jesus mandou uma ordem dê um glória pra Jesus esta noite é só uma ordem se ele quiser ordenar agora alguma coisa ele ordena amém eu eu A CIDADE NO BRASIL